Gente, vamos pra mais um caso de abandono. O país que abandona animais, meu Deus, é uma coisa muito fora de controle. Três pitbulls foram resgatados, gente, e aqui na foto vocês conseguem ver, ó, dois aqui, ó, branquinho, e um lá no fundo branco e marrom, né, dois machos e uma fêmea, né. Cachorro abandonado são resgatados após denúncia de vizinhos. Pitbulls foram encontrados sem água e sem comida em condições insalubres na Pavuna, Rio de Janeiro. O que é que acontece, ó, pelo local você pode ver, ó, local totalmente sujo, imundo. Olha o quintal como tá, gente. Isso significa o quê? Que ninguém aparecia há vários dias no local, não mantinha um local limpo, por exemplo, e manter o local limpo é uma questão de higiene básica de qualquer ser humano, mas manter o local limpo significa que os animais, eles têm um lá, que a pessoa entende que tem que ser mantido limpo para o bem dos animais também, né. E não tinha água, não tinha comida, né, aparentemente o dono não apareceu no local alguns dias. E aí vem a pergunta meio clássica, né, por que as pessoas adotam animais para fazerem isso? Não querem cuidar, não querem dar carinho, cria uma situação que o animal não tem a chance de conhecer outros donos, ter a oportunidade de ter outra vida, porque, assim, você adotou um animal, você limitou ele a viver só na vida que você vai dar para ele. Então, assim, esses petibus poderiam estar com outra família, com outras pessoas, que poderiam estar tratando ele de maneira respeitosa. Enfim, né, é o Brasil que está muito atrasado quando se trata nos direitos dos animais. Os vizinhos começaram a perceber que ninguém estava aparecendo no quintal, que os animais estavam com fome, que o lugar estava muito sujo. Ligaram para a polícia, ligaram para a secretaria, que foram até o local, tá, gente, e resgataram os animais. Agora os animais vão passar pelo veterinário, verificar como está a saúde deles, e o mais importante, né, vão encontrar novas famílias. E outra coisa importante, tem que identificar o dono e o dono tem que ser punido, tem que ser punido, né, porque senão, daqui, mais pra frente, ele vai fazer o quê? Vai achar que isso é normal, vai achar que o país não leva a sério a forma que se trata os animais, e vai adotar outro animal e vai fazer a mesma coisa. Então ele tem que ser punido de uma forma que ele intenta que o que ele fez é muito errado, né. Se os vizinhos não falam nada, em algum momento esses animais iam ficar com fome, com tanta fome que iam morrer. Ou iam pegar uma doença mais séria e iam morrer.